E cantamos a mamãe E cantamos a mamãe E cantamos a mamãe Toda o Natu tutto E son f friends e rire E esse ritmo é cúbilo E levanta seu marido, tira, tira, tira Está de mal, marido, marido Está de mal, marido, marido Cristo, Cristo, Cristo E levanta seu marido, tira, tira, tira Tira, 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 tira E esse ritmo é cúbilo E o de cantante 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 Amém! Como devem passar com as mãos da pared? 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 Amém. 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 O poder me casar Com as mãos de la frente O poder me casar Tu conoces mi coração Tu conoces mi vida Tu conoces mi coração Fórmame a firmar Tu conoces mi coração Tu conoces mi vida Tu conoces mi coração Fórmame a firmar Y va a sulunga Y levanta tu bonito Jardín, arriba, arriba, arriba Ajeja la bonita Jardín, arriba, arriba, arriba Y el cabrito Me suma A ver, a ver, a ver Jardín, jardín Jardín, jardín Jardín, jardín Amor, amor! Mais uma infância com campeã. Tupore de azul, pedaço. Tupore de azul, pedaço. Tupore de azul, pedaço. Da perda de limão. Tupore de azul, pedaço. Peda de azul, pedaço. Tupore de azul, pedaço. Dua de azul, pedaço. E a sua voz Arranca, 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 arranca Cristo, 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 Cristo Tu conoces o coração, tu cante e semir Tu conoces o coração, tu cante e semar Tu conoces o coração, tu cante e semir Tu conoces o coração, tu cante e semar Amém!